Quem dá as notícias sou eu. Eu não deixo ninguém da minha empresa dar a notícia final, entregar o relatório final. Só eu faço esse trabalho. Por quê? Porque eu sei que é um momento de muita dor na maioria das vezes. E aí eu sempre converso com a psicóloga antes. Como dá a notícia. A gente monta uma estratégia para conversar com o cliente e aí sim entregar o relatório. E na maioria das vezes, quando você entrega o relatório, você fala, você dá a notícia, a pessoa, ela às vezes fala assim, ah, eu já sabia, eu já desconfiava, tipo, já era quase certeza para mim, já aconteceu. Ou tem alguma que não acredita mesmo assim com as provas ali. Então, é impossível não acreditar, né? Algumas, elas falam que preferiram ficar com os caras, mesmo com a traição. E aí também eu acho que é um problema delas, porque eu comecei a trabalhar com isso, porque eu pensei o seguinte, eu não quero que uma mulher seja enganada. Se eu estou casada com você, eu sei que você está me traindo e nós conversamos, temos essa cumplicidade e para mim está ok? Está bom. O teu trabalho vai até um ponto também, né? Ele termina ali, ó. Ele termina ali, está acontecendo isso. Está acontecendo isso. Daqui para frente você se vira aí. É. Vai aí. É legal. É. É óbvio assim que algumas clientes ultrapassam um pouquinho isso e me transformam um pouco em psicóloga. É normal, né? Tem que se abafar, né? Sim. Porque eu imagino que agora muitas devem já saber também da sua história, né? Conhecer. Conhece. Então as pessoas, pô, elas sabem o que eu estou passando, então talvez você... Se identifica muito, né? É, não tem como, né? Fugir disso. É muita identificação. E aí, assim, me ligam. Eu fico, assim, horas no telefone. Horas no telefone. Isso é desgastante para você para caramba, né? Tipo, emocionalmente, assim, porque você tem que lidar. Você tem que... Você vai passar pelo que você passou todo dia, né? É, eu fico toda hora ali aperto na minha ferida. Mas isso me faz muito bem, viu? Você fica forte, né? É, me deixa forte. Não sei se vocês viram, por exemplo, outro dia, eu estava no Instagram e eu estava, tipo, chorando. Porque eu estava totalmente, assim, mal. E aí as pessoas falavam, você não pode postar isso. Eu falo, posso sim. Porque eu sou um ser humano. Eu não quero ser um personagem. Eu sou um ser humano. Eu sofro igual todo mundo. Eu tenho problema. Eu não vou chegar no Instagram e vou falar para todo mundo que eu sou uma fortaleza, porque ninguém é. E aí as outras mulheres que estão ali me acompanhando vão me ver sempre a fortaleza, sempre bonita, sempre arrumada. E não é assim. O que eu vi que eu era muito boa foi um caso que eu peguei nos Estados Unidos. E aí eu demorei dez minutos, exatamente, para descobrir com quem o cara estava traindo. Dez minutos? Dez minutos? Como? Eu demorei dez minutos. Cara, mas o que que... Tem minutos. Eu demorei, exatamente. E foi assim, foi surreal, porque eu estava falando com a esposa dele, fazendo as pesquisas. E aí eu já falei, ó, a amante é tal, mora em tal lugar, ele encontra tal hora. Ela saiu de casa, pegou o carro, chegou lá, parou na porta. Ele estava lá, ela pegou um flagrante. Opa! Demorou dez minutos. Eu virei e falei, eu sou foda. Eu falei, eu sou foda. Agora o meu trabalho vale muito. Divertidíssimo. Outro dia eu entrei numa grande empresa, não sei nem se eu posso falar o nome aqui. Qual que é o nome? Magazine Luiza. Não podia falar. Magazine Luiza. Eu fui lá comprar, só pra comprar o celular, e aí eu tô lá esperando na fila pra poder pegar esse porcaria aqui. É, que eu tô com ódio dele. Esse trem aqui. Esse trem que nós fala. É, que nós fala, né? Eita, trem bom. Então, eu fui lá e aí, de repente, os caras do caixa olharam eu de máscara na loja e um falou, golpe tá aí, fezinho com a cabeça, e o outro do estoque, cai quem quer. Aí eu não tive como não falar com ele. Eu falei, não, cai quem paga bem. É, assim, eu levo isso tudo muito na esportiva, mas realmente tem homens, assim, que tem muito medo de mim. Olha, logo que descobriram que era detetive, uma menina da cidade, lá, que é de espera feliz, mas que mora no Rio, ela me mandou uma mensagem, falando que era pra ficar longe da família dela. Caramba. Olha aí, hein. Mas aí, assim, eu já sei por que ela ficou com medo de mim. Você sabe o motivo. É claro que eu sei. Você acha que eu não sei tudo da minha cidade? Uma cidade desse tamanho. Todo mundo sabe de tudo. Não, mas eu sei ainda mais. Sim. Porque, assim, você acha que eu não vou saber quem tá da minha volta, com quem eu tô convivendo? Claro que eu vou saber, gente. Jota mandou pergunta aqui, pergunta pra ela, qual o segredo mais estranho que você já descobriu? Tipo, alguém contrata você pra investigar uma traição e no meio você descobre que não é traição, era alguma outra coisa estranha. Então, eu já descobri, por exemplo, que um cara que era massagista e, na verdade, ele trabalhava como garoto de programa. Entendeu? Eu já descobri. Acho que isso foi uma coisa mais esquisita, assim, pra mim, porque eu nem imaginava que ele fazia isso. Ele não tinha indício nenhum que ele... Indício nenhum. E eu falava com ele, ele não tá te traindo, ele não tá te traindo. Porque eu não tava traindo mesmo. Não, eu não trabalho. É, ele tava indo fazer massagem. Sim. E na massagem ele fazia o programa. Ah, e até que um dia a gente teve que contratar mesmo um serviço pra poder entender. Saber o que que tava acontecendo. A gente contratou, né? E isso que as pessoas têm que entender, que detetive se infiltra. Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, não, é teste de fidelidade. Não, a gente se infiltra. Você não dá o primeiro passo, mas se o cara der, aí você vai dar uma linha pra dar a corda. A gente deixa ver o que que vai vir dele, né? É assim que acontece, né? Chegou lá, o cara tava sendo massagem pelado. Não, é, 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 tipo assim, né? Para, para.